e fala pessoal tudo tranquilo estamos com mais um vídeozinho do canal TNF o vídeo de hoje aqui aí preparou para gente a melhoria 10x83 mais tem o DM do Kaká vou falar sobre ele também temos novos objetivos então vai estar um vídeo bem bacana aí vou falar um pouco sobre evento tótico o que que a gente pode esperar o preço dos jogadores como é que vai ser esse ano mais ou menos tá antes de ir com o vídeo aquilo de sempre obrigadão pelo apoio de todo mundo que está participando se você não aproveita se inscreve no canal e se você quiser aprender a fazer trade quer ficar milionário dentro do game entra no nosso grupo VIP pessoal o grupo VIP aí que não para de crescer a gente tá com um grupo bem grande já crescendo cada vez mais e é um lugar onde ajuda a galera com dicas diárias de trade a gente também ajuda você se tiver alguma dificuldade com DME com objetivo é com análise do seu time todo mundo que tá no grupo VIP pode mandar uma mensagem mensagem diretamente para mim no WhatsApp conversar comigo perguntar esclarecer todas as dúvidas que tem dentro do game todas as que eu saiba né pelo menos planos 12 reais bem baratinha mensalidade do grupo VIP e além do trade você consegue conversar diretamente comigo beleza galera brigadão pelo apoio link tá na descrição do vídeo primeiro link da descrição você vai falar diretamente comigo é só perguntar como que funciona o grupo VIP de trade beleza bora lá eu vou abrir no final do vídeo essa melhoria 10 vezes 83 mais mas eu considero que vocês têm que segurar para abrir nos TOT tá não dá para abrir agora eu vou abrir para vocês terem uma ideia do que pode sair de jogador tá mas o ideal é guardar nos TOT não é tão barato fazer esse DME tá eu não sei dizer bem especificamente quanto é que tá custando tá o certo é que o do Kaká tá custando em torno de 670 mil reais pelo menos por enquanto tava esse preço tá quando eu olhei no futebol eu vou só dar uma olhadinha se tem mais algum de mesinha além do Kaká senão a gente já vai falar sobre o DME do Kaká né acho que esses outros já tinha né né aqui temos o login diário tá vale muito a pena fazer esse login diário é pagar um pacote ouro de dois jogadores raros com 81 mais galera vou segurar pegar tudo para abrir nos TOT mano não vou de jeito nenhum abrir antes tá é então vou deixar marcado aqui para fazer depois é a gente tem aqui o icon né chegou aí o Kaká vazou o DME dele muito rápido e já saiu também né eu até nem quis falar muito para o pessoal porque eu achei que poderia não vir o DME dele mas enfim acertar em cheio o que fala da cartinha do Kaká mano pouca gente utiliza ele 5 de drible 4 de perna ruim é um bom meio armador tá tem um bom de um passe é o passe curto dele na verdade é sensacional um bom lançamento uma excelente visão tá tem uma boa agilidade uma frieza altíssima ou seja vai errar poucos passes teoricamente né quando pressionado ele tem boas traits é uma cartinha boa pessoal não é ruim só que o pessoal não consegue muita gente não consegue jogar fazer ele render bem né no meu caso sinceramente na conta principal que essa aqui é uma conta reserva né na conta principal acho que eu vou acabar fazendo mano eu ia fazer o Zidane mas eu não sei se eu não como acaba o Kaká primeiro né um elenco 8.4 um elenco 8.6 né a gente tem aqui embaixo também mais o elenco 8.7 8.8 o elenco 8.8 galera tá custando aí 30 25 mil coins cada carta umas 250 mil um pouco mais aqui mais 200 450 é 450 500 e pouco é 670 que tava marcando o Futibim mais ou menos vai valer isso aí lembrando que no mercado nem sei quanto que ele tá custando galera mas vai baixar de preço com certeza por causa desse DME se ele valia mais de 1 milhão né não sei quanto é que era o preço dele cartinha boa tem que ver se dá pra fazer por empréstimo vamos dar uma olhadinha aqui que nem os outros jogadores aqui galera ó testa ele por empréstimo depois tu decide se vai fazer ou não ou se ele encaixa no seu time beleza assim a melhor maneira de saber se você não tá desperdiçando coins fazer o DME de empréstimo jogar umas partidas com ele e ver se é aquilo que você tá esperando para depois gastar ali é no DME dele beleza nós vamos dar uma olhada nos objetivos temos novidades via objetivo e esse login diário aqui galera olha só quanta coisa boa quantos packs dá para juntar ó vários packs bons mano no final tu ganha um pacote de 3 jogador 85 mais na minha opinião eu sei que muitos DME desses vem nerfado a maioria dos packs são nerfado tá mas eu acho cara que isso aqui e a chuva de pack que vão ser aberto esse ano no TOT tem tudo para ser um dos TOTs mais barato que já teve até hoje no FIFA mano não vou dizer que vai despencar muito preço mas que vai ser menos do que foi o ano passado eu acredito que sim mano acho que os jogadores vão valer menos é muito por causa desse volume de pack gigantesco que a EA tá inserindo no mercado aqui fora os packs que o pessoal vai comprar na loja então cara vale muito a pena fazer esse login diário eu vou fazer em todas as contas que eu tenho aqui e depois eu só vou abrir os packs é claro né vou abrir todos os packs no dia dos TOTs então manos de novidade eu acho que seria isso eu não me esqueci mais nada não tem mais nenhum um objetivo novo ontem eu falei do objetivo que saiu aqui dos centuriões e acho que é isso aí mesmo galera acho que de objetivo era só isso se esqueceu alguma coisa deixa nos comentários para ajudar galera vamos ajudar a fortalecer e a somar pessoal e aqui vão abrir o nosso pack 10x83 mais eu considero que você deve guardar para os TOTs mas quem abriu hoje deixa nos comentários qual foi o melhor jogador que tirou lembrando que pede pelo menos 3x85 ou mais e mais uma informe então tem que sair coisa boa aqui vamos lá X na massa apertada vamos ver e é comum pelo menos é walkout já pensou se fosse no TOTs aí não viria ele mano com certeza não viria né Modric quem mais mas foi bom primeiro jogador eu gostei vamos ver ah mano aí é que é o problema né aí que é o problema vamos lá 188 é se pagou porque só a cartinha 88 já dá para comprar as 3x85 né o problema é que tem a carta informe também mano e aí é olha cara eu não sei se eu não fiquei no prejuízo galera vou ser bem sincero com vocês se parar para pensar acho que até fiquei no prejuízo o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido obrigado pelo apoio de sempre e amanhã tem videozinho novo um abração do TNF valeu manos fui